Fala meus amigos, temos o cara carregado já, jovem. Aí, aguaria. Um grau no baldinho. Um grau nessa roda. Você tá doido. O carro tinha tudo certo. Você é uma raiva de tiapar. Você veio lá da balança lá pro Ronaldo. Encostado dele pra abrir a onda. Eu lá já vou encostar esse vídeo. Você tá doido, encostado lá do ladinho. Eu lembro que já era. Tem que ter uma amarraçãozinha, mais ou menos. Fiz uns quatro rondantezinhas. Carga pequenininha. Tinha uns quatro rondantezinhas e já era. Passar lá no Aldo pra comprar uma massa de pulir pra pulir essas rodas que estão amarelas. Bom que agora eu chego em casa com as rodas limpa e quentinhas, só pulir. Terminar de amarrar aqui. Tchau, obrigado. É meus amigos, que ela tá amarradinha. Hein? Desãozinha, mas não sei, né? Que vai matar o palitinho aqui atrás agora. Tomara que eu não carrego cerveja, porque o seu carregal já vai ficar aí. Acho que não. Chego em casa e tiro esse palitinho e tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Show de bola no cançãozinho. Sei toda a ida. Já trabalha, mas é divertida. Agora é só encostar lá pra pesar e vazar na banda. Encostar lá já pra não perder uma vez. Sua doida. Passar no Aldo, pegar a massinha de pulir, chegar em casa, tirar essas partes, encostar lá, pulir as rodas. Tomar uma geladinha bem de boa, tchau. Tomar uma geladinha bem tranquilinha, né? Não tem o que fazer. Principalmente. Não tem o que fazer, né? Cestou. Cestou e cestaremos. Hoje nós cestou e cestaremos. Você tá doido. Você vai dar de boa? Achei que ia dar ruim, mas deu boa. Vou cair! Não tem mais nada, pé de pé. Vou cair, pô! Tem um terremoto, tem um terremoto lá, pô. Abala o sismo, 7 graus. Você tá doido, jovem. Boca aberta, não deixar para ir embora. Ei, quer ajuda aí? Pela primeira vez na vida o Pedro me ajudou hoje. Não filmei, né, Pedro? É, quando você me ajuda, eu não filme, né? É? É, vai dar sol, né? Porque chovendo já tá, né? Me ajudou? É, vai dar sol porque chovendo já tá. Tu me ajudou? Milagres acontecem, né, de vez em quando? Ih, ficou que zéu lá na céu, hein? Babei, babei. Eu sou beleza, pô! Tá tirando? Aê, que cor é mais linda? Ai, ai, ai. Aê. Tendo com as mãos pretas. Você tá doido. Mas cansa? É, só quatro rodinhas, minha roda. Ai, ai, ai. Tô sedentário pra isso. Aí, ó. Já deu um grauzinho, né? Hã? Tava amarelo, bichinho. Meu Deus do céu. Tá feio de vida. Minha última vez que eu acho que eu pulei as rodas foi ir... Acho que foi no encontro lá que teve lá em Mandira e tudo. Acho que foi a última vez. Em maio. Ó. Loucão. Pau por hora. Em maio, acho que foi. Vamos, seis, sete e meia já. Fazia tempo que eu não pulei as rodas. Olha aqui. Já dá uma mudada valendo, né, cara? Aí, é o cor, é o cor, né? É o brilho, não tem pra bater, né? Qualquer polidinho que o cara dá. Tá feijão. Eu até ia pulei na máquina. Mas... O João tá lavando a carreta, né? O caminhão. Então daí nem... Nem me envolvi. Limpinho isso aí, né? Aeronárdão. Vamos embora, aeronárdão. Vamos embora, bora. Tá na hora. Já tá na hora? Eu também. Já vou embora eu. Ó, limpa aí direito. Isso aí. Ai, que lindo. Você tá doido aí, ó. Tá feito. Tava tomando uma originalzinha. Mas pode, né, cara? O cor não tem pra bater, né? Que ela é essa do modelo antigo aqui, ó. Essa do furinho pequeno, ela dá mais brilho que a outra ainda. Não dá pra que ele tá... Ele tá doido. Já era. Zero bala. Agora... Ah, vamos falar, meu Deus. Mas por que que você não lavou o caminhão todo? Por que que lavou e puliu só as rodas? Porque olha o tempo, como é que tá. E daí eu lavei as rodas lá na Belarina. Por quê? Porque eu queria pulir. Daí, digamos assim, eu lavei lá na Belarina. Daí eu saí de lá com elas limpinhas. Eu cheguei aqui, elas estavam quentes. Limpinhas e quentes. Daí pra pulir as rodas certo é tá quente, né? Porque o cara pulir a roda e ela quentinha. Nossa, ela vai dar bem mais brilho. Porque daí se eu deixasse pra lavar aqui. Tipo, lavar as rodas aqui e secar pra pulir. Com as rodas frias fica ruim de pulir. Daí assim, olha aí, ó. O brilho que deu. Você tá doido, velho. Quer dizer que é zero as rodinhas, né? Daí amanhã... Amanhã não. Amanhã é sábado. Domingo. Domingo, se não... Domingo, se não chover, eu lavo o caminhão. Agora aqui, eu nem vou me envolver. Só vou deixar as rodinhas pulidinhas. Tudo certinho, ó. Pra passar o pretinho, já era. Daí amanhã eu vou dar um grau por dentro. Se tá precisando. Faz tempo que eu não limpo essa bobina por dentro. E tudo certo. É os guris, não tem o que fazer. Mas já mudou, né? Meu Deus do céu. A roda tava amarela, cara. Cê tá doido. Agora vamos tomar uma gelada e já era, né? Sextou. Tchau. Tchau.